Olá, a Secretaria de Indústria, Comércio e Serviços, buscando atender os micro e pequenos empresários do Estado de Goiás, está fazendo um curso para tirar dúvidas sobre como arcar com a folha de pagamento dos funcionários durante esse período de pandemia. Para a conversa de hoje, vamos convidar Fernando Bessa, que é servidor de carreira do Estado de Goiás. Boa tarde, Fernando. Boa tarde, Bruno. Antes de mais nada, não vamos tratar apenas da pandemia, vamos falar de uma crise econômica, porque às vezes a pandemia passa e a crise pode continuar. Então, essa parte trabalhista, ela vem muito para ajudar o empresário e o empregado, porque ambos vão passar por dificuldades e vão ter que arrumar maneiras de tentar sanar essas dificuldades que vão acontecer com essa crise que está acontecendo. A gente tem como prerrogativa da parte trabalhista a CLT, a CLT que rege todo o contrato de trabalho entre o empregado e o empregador. E o governo federal, no intuito de tentar minimizar os impactos dessa crise econômica junto com a empresa e o empregador, ele editou duas medidas provisórias para tentar flexibilizar isso. Então, são as medidas provisórias de 927, 928, que não vai alterar a CLT, ela não tem o intuito de alterar a norma, ela só vai tentar flexibilizar parte dela, prazos dela. Então, a gente vai tentar agora fazer, tentar com que isso seja, essa flexibilização, ela seja entendida de uma forma prática para o empresário, de saber aonde ele pode, onde mudou para ele os prazos, aonde ele pode correr em caso de necessidade de empréstimos ou de folha de pagamento e ver o que flexibilizou. É esse o nosso intuito hoje, Bruno. Entendi. Uma dúvida frequente, que sempre levantada nesses tempos de crise econômica, é a questão, por exemplo, de alguns direitos, como abono salarial, FGTS, o PIS-PASEP. E como que ficou a situação? Essas duas medidas provisórias, ela alterou alguns pontos disso? Isso. Para o empresário, alterou tanto para o empresário quanto para o empregado. Para o empresário, ele vai poder ter mais prazo para pagar o FGTS referente desde quando começou essa crise. Então, o FGTS, que era para ter sido recolhido maio, abril, março, desculpa, março que começou, março, abril e maio, o empresário vai ter mais prazo para recolher esse FGTS. Então, vai ser como se fosse um suspiro na conta, porque é uma parte trabalhista que está sendo deixada para ser paga depois. E para o empregado, ele tem a possibilidade de receber parte desse FGTS, que é recolhido, que já foi recolhido, que está na conta dele e vai cair de forma direta na conta, se ele for registro da Caixa, ou se ele for pedir, ou ele vai no banco, na Caixa Econômica e pede. Então, a parte do recolhimento mudou para o empresário, porque estendeu o prazo, e para o empregado ele pode receber. Em relação a salário, é muito difícil acontecer uma redução salarial. Tem que ser um negócio de... não pode ser uma coisa individual. Tem que ser um acordo trabalhista, e esse acordo trabalhista tem que ser um acordo sindical. Então, tem que ser de classe. A classe tem que concordar em reduzir aquele salário. E nesse contraponto, entra uma parte do governo que ele fica responsável por pagar parte dessa redução. Então, o empregado, ele não vai ter um prejuízo muito grande. Ele vai entrar com um pedido no governo federal, vai provar essa diferença salarial que ele ficou sem receber, e o governo vai restituir parte desse salário. Perfeito. Uma dúvida que surgiu na sua fala, a questão do FGTS, que teve a suspensão do pagamento, né? Isso. Nos meses de março, abril e maio. Mas a questão da porcentagem ainda foi mantida aos 8%? Isso. Porque tinha uma discussão no Congresso Nacional para reduzir para 2%. Não, não. A porcentagem continua a mesma coisa. É só a questão do prazo de adiar o recolhimento. Entendi. E tem a... Passando para a questão do isolamento social. Toda empresa tem convívio social. É impossível a empresa funcionar totalmente sem os funcionários terem contato entre eles mesmos, a diretoria. E como está funcionando agora? Todas as empresas estão adotando teletrabalho. O teletrabalho no Brasil hoje é irrestrito? Como que é? Não. O teletrabalho é uma opção. Porque existem empresas que não tem como você fazer teletrabalho. Empresas de comércio, várias outras empresas de serviços, que são serviços prestados, que não tem como você fazer um teletrabalho. Então, no caso em que a empresa enquadra em teletrabalho, ele tem que ser feito. E nisso, o empresário, ele é responsável por arcar com o equipamento para fazer esse teletrabalho. Então, às vezes, o empregado, ele está em casa, eu não tenho uma câmera, eu não tenho um computador. Então, assim, essa parte, ela tem que ser do empresário, ele que vai arcar com essa parte de equipamento, né? E isso se o tipo de serviço caber essa demanda. Porque se não for demanda de teletrabalho, não tem como ser feito. Aí, infelizmente, o empregado tem que ser colocado em casa, esperando voltar, terminar a crise. Mas, se puder fazer pelo teletrabalho, sim, é uma opção. E a questão do teletrabalho, foi uma novidade da reforma trabalhista, mas ele tem, precisa de algum tipo de concordância do empregado? Não. Tem algum prazo que ele tem que ser notificado? Tem, tem um prazo de 48 horas para ser notificado. Mas não precisa de ser feito nenhum tipo de ressalva de contrato. Mudar nada na carteira de trabalho? Não, não precisa. É só você precisa de avisar o empregado com antecedência e... 48 horas. 48 horas. E dar o equipamento que ele precisa. Então, às vezes, se ele não tiver nada em casa, é responsável, responsabilidade do empresário fazer isso. E isso vale para estagiário também ou só funcionário seletista? Também. O estagiário também pode ser feito. Qual que é o problema em relação ao estagiário? Ele precisa de ter uma pessoa que acompanhe o trabalho dele. Então, às vezes, se ele estiver em casa, quem que vai estar acompanhando esse trabalho desse estagiário para verificar que realmente ele está aprendendo, que ele está usando bem aquele estágio. Então, a parte do estagiário é um pouco mais complicada, mas também é possível de ser feito o teletrabalho. E em relação ao estagiário também, o que pode ser feito? Não cabe teletrabalho para estagiário. Eu não consigo encaixar teletrabalho naquela função que o estagiário desempenha. Eu posso rescindir o contrato desse estagiário, esperar o momento da crise passar e depois refazer esse contrato. Então, caso eu não consiga acompanhar um estagiário por teletrabalho, eu posso rescindir e depois voltar novamente. Entendi. Tá? Perfeito. Uma coisa também, já voltando lá atrás, no início, quando você citou a questão da redução de salário. Tem algumas empresas que elas pagam alguns benefícios e gratificações, que acabam aumentando o próprio salário do empregado. Essas gratificações e benefícios, eles podem ser reduzidos? Precisa da participação do sindicato também? Pode. Auxilio alimentação? Tem diferença, assim, em relação à gratificação e ao benefício. A gratificação, ela é meio que incorporada ao salário, já é um benefício do empregado. Então, se ele ficar um tempo sem trabalhar, não sei, 10, 20 dias, o empresário é obrigado a pagar o tempo de gratificação que aquela pessoa recebeu. Agora, em relação a benefício, funciona do mesmo jeito como se fosse acordo salarial, porque se você pensar em um salário e benefício, salário é mais do que benefício. Então, se você pode reduzir salário com acordo sindical, um acordo coletivo, teoricamente também você pode reduzir benefícios com acordos. Então, mas isso não pode ser um acordo individual, é sempre feito de forma com o sindicato e o sindicato passando para a categoria. Só se for em caso, assim, de pequenas empresas, dois, três funcionários, né? Se não tiver uma categoria que represente aqueles funcionários, você faz o acordo de forma individual, mas de forma de regra com o sindicato. Com a categoria de classe, tá? Entendi. E no caso dos profissionais oristas, como que é possível reduzir o salário? Como que eles entram na regra como se fosse um funcionário comum? Como que fica a situação deles? Isso, eles podem, porque assim, o orista, ele trabalha pela hora da demanda do trabalho, né? Então, se ele não tem o trabalho, ele não tem como ser compensado com aquela hora, desde que você respeite o mínimo pago de salário mínimo por hora. Então, você não pode, você que recebe um salário por mês sem ser orista, você não pode receber um salário menor que um salário mínimo por hora. Isso, do mesmo jeito orista. Então, respeitando o salário mínimo por hora, ele pode diminuir a carga horária dele sem problema nenhum. Hoje, o salário mínimo por hora no Brasil está a R$4,75. Eu nunca fiz a conta. É R$4,75. Mas não pode diminuir, não ser menos que isso, né? E a questão de, por exemplo, se a empresa optar por realmente demitir o funcionário, como que fica as questões de verbos trabalhistas? Tem alguma espécie de diminuição? Como que fica a multa do FGTS? Tem. Pela CLT, essa crise que a gente está vivendo, essa crise econômica enorme, que ainda vai ter, ainda vai ter muita coisa para frente. Então, assim, ela pode ser enquadrada em caso de crise que é previsto na CLT. Força maior. Força maior, exatamente. Esse é o termo que eu estava tentando lembrar, Bruno. E, nesse caso, o que pode ser reduzido? O valor do depósito, não do valor integral do depósito de FGTS, mas da multa. A multa, ela pode ser reduzida. Eu não lembro o valor, você lembra a porcentagem? 40%. Isso, ela pode ser reduzida para 40%. E, se for em caso mais grave da empresa, o empresário pode parcelar o acerto em até seis vezes. Desde que comprove que realmente é uma crise e é uma crise que não só dele. É o que a gente está vivendo. Então, pode acontecer do empresário poder parcelar esse acerto em até seis vezes. Muito obrigado, Fernando, pelo convite, por ter aceitado o convite. Obrigado a você, Bruno, pela oportunidade. Espero que o que tenha sido dito tenha esclarecido parte da dúvida de muitos dos empresários hoje. E esse foi mais um capítulo do curso para micro e pequenos empresários da Secretaria de Indústria, Comércio e Serviços do Estado de Goiás. Muito obrigado. Obrigado. Obrigado.